Bom, como sempre temos um desafio, agora eu vou tocar, eu vou falar o tambor, vocês vão me falar o que é que foi falado. Agora o tambor vai falar, ok, vamos ver, agora vai falar em português, que chique, entendeu, vou tocar mais uma vez. É para entender, vou tocar o outro então. Entendeu? Entendeu? Mais uma vez. Deu para entender? Ok, a ultima então. Entendeu? Entendeu? Essa terceira tem uma mensagem que disse, eu vou falar essa para ajudar vocês, que é atirar o pau no gato. Tu acha isso certo? Atirar o pau no gato? Não né? Então não deve fazer isso, ok? Não atrate os animais, ok? Sempre cuida eles direitinho, porque eles também cuidam da gente. Entenderam? Eu vou tocar esses três de novo, dentro do groove agora. Entendeu? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora eu vou tocar alguns ritmos de lá Da Nigéria, do Pouco de Lobá E eu vou tentar cantar Vou arriscar Ok